Olá, tudo bom? Se você tá caindo aqui de paraquedas nesse canal e não conhece um metro e meio de livros, como o nome já diz, aqui a gente fala sobre livros. E hoje eu quero mostrar aqui quais foram os melhores livros que eu li em 2019. Esse vídeo está super atrasado, quase um ano atrasado. Tá, mas vamos lá, tá? Antes tarde do que nunca, não é verdade? Só pra avisar que essa lista não vai ficar em lista de preferência, tá? É tudo aleatório aqui. E um dos livros que eu quero começar falando é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Eu recebi esse livro da Tag e com certeza ele já foi publicado pela Companhia das Letras. Eu acho que a Companhia das Letras republicou... Foi a coletânea toda dela? Nessa altura? Acho que foi. Enfim. Esse livro aqui vai contar a história da Pecola, que é uma menininha negra que sonha em ter olhos azuis. E, assim, fininho e poderoso de destruir o coração. É cada falta de humanidade. Eu acho que pode se dizer, assim, que esse livro tem. Mas a gente refletiu muito. Foi muito chocante esse livro. Eu lembro que eu li devagar, eu ainda estava na época que eu estava olhando bastante. Então eu li devagar, assim, foi aos pouquinhos, porque ele é bem intenso. E ele conta a história da Pecola através dos olhares de outros personagens. Então é interessante, assim, porque você vê o mundo dela de outras perspectivas, né? Outro livro muito impactante que eu li é A Vegetariana, da Hong Kang. Hong Kang. Esse foi lançado pela Todavia. E ele também é outro livro, assim, bem intenso, sabe? Ele vai contar a história dessa mulher que ela decide virar vegetariana. Ela começa a ter uns pesadelos muito bizarros. E aí ela para de comer carne e começa a emagrecer muito. O marido dela fica paranoico com essa situação porque estamos aqui vivendo numa sociedade machista, não é mesmo? Uma sociedade que não aceita. E a personagem principal era aquela mulher super subvencia que cuidava da casa, fazia tudo pelo marido. E aí tentava agradar os pais por estar casada com um bom marido. Um bom marido. E aí quando ela começa a surtar, porque ela começa a ter muito problema com carne, ela deixa de comer. O marido pula fora do casamento. E aí ela vive uma situação super bizarra. Tem uma coisa meio fantástica nesse livro. Eu acho que ele levanta muitas questões para a gente discutir. Enfim, muito bom, super diferente. Acho que entrou na lista de melhores, de favoritos do ano, melhores do ano. De muita galera por aí no 2018, no caso. Eu li em 2019. Muito bom, muito bom, muito bom. Outra surpresa super agradável foi a biografia da Fernanda Montenegro que eu li para o clube Leandro Mulheres Reais, que eu criei com algumas meninas do Instagram, de Instagrams Literários. Eu fui convidada, na verdade, para participar da organização desse clube. Foi uma grande surpresa. E eu já falei aqui, mas a Fernanda virou uma companhia para mim num momento difícil, complicado, que eu estava passando. E ela virou uma companheira ali, narrando a história dela, tantas partes legais, tantas partes difíceis e tal. Então foi muito, 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 muito bom esse livro. De verdade, de verdade. Gente, Fernandinha, você mora aqui no meu coração. Agora eu vou falar de dois livros que eu li em e-book, então eu não tenho a versão física, vou deixar a capinha deles aqui no cantinho, que é Dois Garotos Se Beijando, que tem essa história LGBT, que mais eu nunca sei. Desculpa, gente, eu nunca sei a sigla. Eu fico perdida nessa sigla. Eu tenho dificuldade para decorar nome, mas minha sigla. Enfim, não é por maldade, juro. Mas vai contar a história desses dois garotos que se apaixonam. Na verdade, vai contando a história de outras pessoas também, de relacionamentos homossexuais. E eu achei o livro com uma escrita tão poética. Me emocionou tanto esse livro. Eu chorei quando eu estava almoçando lendo, gente. Que cena fantástica. Mas, cara, não estava esperando isso desse livro. Eu, enfim... Aqui no coração. Eu quero ler muitos outros livros LGBT, principalmente com casais lésbicos, porque não tenho visto livros assim, e eu quero ver livros assim, entendeu? Acho que a gente tem que incentivar essa diversidade aí. E mais, claro, livros com casais homossexuais. Outro livro que eu li, que também me impactou muito, que eu li pelo Kingdom Limits, foi o Quem Teme a Morte, que vai contar a história aí de uma parte da África, que eu já não me lembro muito bem qual é, que eu acho que é meio muçulmana, e vai contar a história dessa menina que ela nasce diferente. Ela nasce branca. E só nasce branca quem é filho de estupro. E aí rola todo um preconceito aí da sociedade, aí ela começa a descobrir que ela tem uns poderes aí bizarros. Enfim, gostei muito desse livro. Pena que a capa dele é bem feia, senão eu até comprova a versão física. Sabe que nas gringas a capa é melhor? Vou procurar saber se nas gringas a capa é melhor. Gente, é isso. Esses foram os meus favoritos de 2019. Desculpa o vídeo corrido, né? Acho que eu falei um pouco atropelado, mas já tem algum tempo que eu li aí, já não lembro tão bem assim das histórias. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses, o que você achou, e quais foram os seus livros favoritos de 2019, ou pelo menos os favoritos até agora de 2020, que daqui a pouco eu tenho que fazer esse vídeo de novo, né? Mas tudo bem. É isso. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.